Então tá aí, nós estamos fazendo esse vídeo aqui, os carros estão chegando aqui, vambora tentar pegar o fio, é um viaduto, amigo, pode dar uma opinião aqui pra gente, aqui, você sabe por que você está parado aqui? Dá para o semáforo, mas é um semáforo debaixo de um viaduto, o que você acha disso aí? É normal? Não, acho que não. Porque se tem um viaduto já era para evitar o semáforo, né? Mas eu acho que isso aí é para os pedestres, né? Exatamente, como eles fizeram o viaduto e não fizeram a passarela do pedestre, aí tiveram que botar um semáforo debaixo do viaduto, mas aí não está legal não, né? Não está legal, é como a mesma coisa da rotatória ali com o sinal. Olha, a segunda pessoa, valeu, amigo, está vendo aí, a segunda pessoa que reclama da rotatória com sinal, é porque realmente não tem sentido, não faz sentido o semáforo debaixo do viaduto, quando também não faz sentido com a rotatória com sinal de trânsito. Eu estou inventando aqui em Fortaleza, mas a população não está engolida, não. Tem muita coisa errada. Depois nós vamos mostrar esses semáforos nas rotatórias. Ok, muito obrigado.